Pela quinta rodada do Parazão 2013, o Águia de Marabá recebeu Santa Cruz de Cuiarana no estádio Zinho Oliveira. O Azulão venceu por 1 a 0 com o gol marcado aos 48 minutos do segundo tempo através do atacante Danilo Galvão. Já em Santarém, no estádio Barbalhão, o São Francisco passou fácil pela Tuna Luso Brasileira. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Caçula abriu o placar em cobrança de pênalti. O Leão Santarém marcou o segundo gol depois do chutaço do lateral direito Levi, aos 35 minutos da primeira etapa. A zaga da Tuna se complica e comete mais um pênalti. Mais uma vez, Caçula cobra bem e marca o terceiro gol para o time Santarém. Final, São Francisco 3, Tuna 0. No Mangueirão, o Rema enfrentou o Paragominas. A zaga azulina bateu cabeça e o atacante Aleil só aproveitou para marcar o seu quinto gol no Parazão e abrir o placar logo aos 4 minutos de jogo. Gol do Paragominas! O Leão chegou ao empate depois da linda jogada do meia Thiago Galhardo, que bateu cruzado. André Luiz rebateu para frente e o zagueiro Zé Antônio pegou a sobra e deixou tudo igual, aos 22 minutos. O Remo virou o placar ainda na primeira etapa com o atacante Fábio Paulista, que chutou forte e marcou aos 26 minutos. Gol do Remo! Fábio Paulista! Hoje ele não foi garçom, hoje ele fez! Agora a zaga do Paragominas entrega de presente para o atacante Fábio Paulista, que não perdoa e marca mais um, aos 14 minutos do segundo tempo. Gol do Remo! Fábio Paulista! O Jacaré ainda chegou a bediscar o Leão aos 41 minutos, com um gol assinalado por Bené. Placar final, Remo 3, Paragominas 2. O Remo segue com 100% de aproveitamento no Parazão 2013. Para fechar a rodada, o Paissandu foi até o Parque do Bacurau, enfrentar o Cametá. E foi os donos da casa que abriram o placar depois do chute forte do lateral Américo, aos 24 minutos de jogo. O Papão chegou ao empate aos 33 minutos. Depois do escanteio, a bola sobrou para Eduardo Ramos, que bateu no canto esquerdo de Labilar. O Paissandu virou o jogo depois que Yarley descobriu Djalma pela esquerda. O jogador bateu forte e sem chance para Labilar, virada Bicolou. Final de jogo, Cametá 1, Paissandu 2. Acompanhe todos os detalhes do Parazão 2013, acessando o Diário Online. O Paissandu 2.